Marquinha? Marquinha? O que é que você quer? Falar com você. Deixa em paz, Tobias. Por favor, mãe. Eu preciso conversar com você. Me deixe em paz. Eu quero lhe pedir perdão. Você não merece ser tratado como eu lhe tratei. Eu tô muito arrependido. Palavra. Está certo, Tobias. Agora você me deixa ir pra casa, por favor. Você ainda não me diz que me perdoa. Por favor, me largue, Tobias. Então diz que me perdoa. Está certo. Eu lhe perdoo. Agora você me deixa ir. Posso lhe acompanhar? Não, Tobias. Por favor. Quer casar comigo? Eu tô lhe pedindo sua mão, professora. Quer casar comigo? Você me fez esquecer da zuca, mariquinha. Quer maior prova de amor que essa? Todas as bobagens que eu fiz foi porque, no fundo, eu amo você, professor. Se você me quer, não dê mais nenhum passo. Se você me quer, por favor, Tobias. Por favor, Tobias. Por favor. Você sempre me quis, mariquinha. O que é que você quer, Tobias? Por que é que você está brincando assim comigo? Eu não tô brincando com você. Eu não quero sofrer mais do que eu já sofri, Tobias. Eu já não lhe pedi perdão. Eu já não perdoei. E eu não merecia. É verdade? É. Mas, mesmo assim, você me perdoa porque você não consegue ter ódio de mim. Mime não merecendo. Você não pode negar que gosta de mim. você seria capaz de enfrentar qualquer um que se expusesse na nossa frente. Teu pai. Teu irmão. Todo mundo. Você não tem medo de sofrer do meu lado. Então, por quê? Eu não sei dizer por que, Tobias. É mais forte do que eu. É a mão, Marquinha. Eu sou uma burba mesmo. Você brinca comigo. Ajudia me machuca. E eu fico aqui. Olhando pra você. Com o coração disparado dentro do peito. Você é boa demais, Marquinha. Eu amo você, Tobias. Eu amo você. Eu não consigo mudar isso. Por mais que eu tente, eu não consigo. Você é professor. É inteligente. Sabe tanta coisa. A única coisa que eu sei é que eu quero você. Eu quero ser seu aluno. pro resto da vida. Eu quero ser sua mulher. Amor, eu gosto tanto. Eu amo, amo tanto o seu olhar. Andei por esse mundo louco, doido, solto, com sede. Quata, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.